Pada, como é que tem coragem de falar na minha cara E que só faz comigo é um dedo pela casa Tava lembrando de você em cima de mim E soltada, pega lá, vem com a tara e para Ele com essa mania de pensar no fim Sabe quando eu chego assim, vai me logo tomar no rachis Tô na tela no meu cama, segura no horário E ela como já vai, aperta um e depois se já chega mais quente E pra ficar na madrugada, o sol não pode parar pra pegar os seiscentos E quando a gente faz, quando se vir, ninguém Além da gente precisa saber o que passamos ontem De onde a gente passou, mãe, mãe, love, love, love Love, love, love Sabe que a gente faz tudo sem se alterar E toma mais um pouco pra ficar, relax E aí? O sol não, e passa pra ficar Tô chateada, você tá porque Tem tudo que quiser, tem tudo que quiser Quer sentar, então senta Vai, 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 vai Senta na minha vó E bora esse exercício Foguetada, passarraba Senta na minha vó Quica na minha vó Foguetada, passarraba Senta na minha vó Foguetada, passarraba Foguetada, passarraba Foguetada, passarraba Foguetada, passarraba E quem é ele? Seu contato não acredita Então, atira, atira Ele só pega as modelete e asina A de internet, tá certo Seu L-Champ, tá certo Ele só pega as modelete e asina A de internet, tá certo Eu tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalho no dólar Todos os shows elas estão me querendo Sabe que o bruxo é o cara do momento Como uma da brava pra poder passar o tempo E as que pensaram hoje em dia tá rendendo Pau de queijo, tijero, a nossa tropa compartilha E mais se vende pra ninguém É o bonde do mar e branco Porque a nossa venda é ganhar família bem E aí, eu tô voando alto Tô voando alto Eu sigo na minha luta E no baile nós é mídia No baile, o menor vai rola Penta, não vai não Aprendi, puxa, aprendi, santa Numa monta, o topando, isso é de novo A outra tem o nosso aperto Me come, me mais ouro Com um tênis de mil Joguei boné pra trás Não sei se eu vou de la costa O que quarenta e as piranha me olhando Piscado lá Eu transatão naqueles pique Arrastei pra trinta Peguei a minha galera Taquei sem compromisso Por onde a nossa tropa Opa Peguei a minha galera Taquei sem compromisso Ou tá pensando que eu sou o quê? Você vê que eu quero Não tá disso Se eu me imagino É pra tu ver E aí? Eu tô comendo Bora aí Eu gosto até dessa boca Mas tá brigando comigo Ela rebola Eu gosto E tá perdido É você E foi Eu te liguei Deve estar ocupadinho E tudo bem Com outro contadinho Eu te liguei Deve estar ocupadinho E tudo bem Tá com outro contadinho E quem mandou você brilhar Tu vai sentar O seu lugar Sentar, sentar, sentar Sentar E se eu me encarar Tu vai sentar em outro lugar Senta, senta, sentar Senta, senta, sentar Senta, senta Não sei por que você se pôs Safadinha Senta sem parar E no calor deus criar É bola e safada Eu sei vergonha Se entra no meu carro Eu sei o cheiro Eu sei por que você se pôs Safadinha Senta sem parar E no calor deus criar É bola e safada Eu sei vergonha Se entra no meu carro Sente o cheiro de magonha Tu sabe que eu sou capaz de Tomiga sem futuro Tu adora e se amarra Senta no bruxo maluco Tu sabe que eu sou capaz de Tomiga sem futuro Tu adora e se amarra Senta no bruxo maluco Não sei por que você se pôs Não sei por que você se pôs Safadinha Senta sem parar E no calor deus criar É bola e safada Não sei vergonha Se entra no meu carro Sente o cheiro de magonha Tu sabe que eu sou capaz de Tomiga sem futuro Tu adora e se amar Senta no bruxo maluco Tu sabe que eu sou capaz de Tomiga sem vergonha Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as piranha vem causando em golpe Quer dar pro bruxo que a merota é forte Os amigos do corre estão com cinto ignorante Tivem aqui Tivem aqui rachado Pai vem puxando o bonde Que é o cinto ignorante Que é o cinto ignorante Tivem aqui rachado Tivem aqui rachado Pai vem puxando o bonde Que é o cinto ignorante Tivem aqui rachado Tivem aqui rachado Pai vem puxando o bonde É o cinto Caramba, bora ver Quanto é que tá aqui já no Facebook Essa rapazada